O jornalista Alcides Novunga, que está posicionado num dos pontos da cidade de Maputo, para trazer mais detalhes em relação ao rapto de mais um empresário na capital do país. Saudação aos Alcides Novunga. Qual é o cenário? O que aconteceu? E onde deu-se este rapto? Ora, viva Cremilho da Comai. Saudações para si e também para o carro telespectador que está a acompanhar neste momento o Jornal 10.13. E respondemos a partir da Avenida Maguiguana, Rua Augusto Macam, onde acaba de acontecer mais um rapto na cidade de Maputo. Bem de fronte desta residência onde já encontramos, portanto, aconteceu o sinistro hoje no período matinal, tanto que esta, ainda que está, portanto, as marcas, esta foi a vítima que terá sido sequestrada. Portanto, neste ponto, este é o veículo onde teria sido surpreendido, diríamos, pelos malfeitores, que já estavam mesmo a monte nesses pontos, enquanto esperavam o momento certo para atacar a vítima. A vítima saía por esta viatura, foi interpelada exatamente neste ponto onde nos encontramos. Portanto, o relato é que também houve disparos neste ponto. A tentativa que estamos a empreender neste momento é de conversar com as pessoas que, naturalmente, estiveram a acompanhar, de facto, a situação que foi exatamente neste ponto onde tudo isto teria acontecido. E queremos conversar com as seguranças desta residência que, naturalmente, esperamos que digam-nos alguma coisa, porque houve disparos neste ponto, como podem ver. Portanto, aqui há uma movimentação, ainda o clima é tenso, portanto, a detenção, o Cremil da Comeio, e vamos, naturalmente, querer conversar com o jovem que, naturalmente, a segurança neste ponto. Vamos aproximar, portanto, o Joyce mesmo para tentar ouvir o que é que, eventualmente, pode-se dizer em torno deste crime que marca pela negativa. Portanto, a cidade de Maputo, que está mesmo a somar-se aos demais, que se sabe, pelo menos até então, é que a vítima foi mesmo surpreendida neste ponto. Olha só a situação aqui. Vamos tentar tentar ver se conseguimos conversar com o guarda. Ilustre, Ilustre, um minuto só. Portanto, vamos tentar ver se conseguimos conversar com este guarda deste local, jovem. A guarda, neste ponto, pode-nos contar realmente o que é que teria acontecido aqui? Já, epa, eu sou daqui, eu sou guarda aqui, mas o que aconteceu também não sei bem o que aconteceu. Só, vimos só o que, epa, é triste mesmo, é triste, é triste, é triste. Mas como é que levaram a vítima? Meu corpo, meu corpo, é triste. Como é que levaram a vítima? Epa, ele saiu, estava aí na loja, à volta da loja, entrou aqui em casa. Eu entrei daqui de casa, ao sair daqui de casa, enquanto o carro estava aí perto, o carro, o carro, acho que estava seguindo, o carro que estava aqui, ele levaram. Assim que chegou, pararam, ao sair daqui, ele para entrar no carro, e logo daí, ele carregaram e foram. Era o número de quantas pessoas? Aí, por aí, são as que se vão matar. Também não sei, porque eu não vi, só ouvi, ouvi dizer que eram três, quatro por aí. Não entendi. E aí, o que é que faz o jovem? O que é que faz? Epa. Ele... É empresário? Nada, não é questão de empresário, não é empresário. E aí, falou de loja, qual loja? Eu estava aí na loja, e na loja sempre se vende algo para... Não é que quando... Mas, isso aconteceu exatamente aqui horas? Mas, acho que são oito horas por aí. O que disparas aqui? E aí, o disparo, sim. Até estavam cheios de policiais aqui. Era uma das pessoas que vieram nessa rua. Para fazer o meu trabalho. Então, ouvi o barulho de tiro. Então, eu saí, espertando, estou a ver pessoas de polícia. Então, eu aproximei. Perguntei, saber com meus colegas. Disse, epa, aquele menino dali já raptaram. Então, como foi? Epa. Alguns que estavam aqui disseram, epa, aquele gente estava aqui parado. Mas, ele tinha saído há muito tempo. Com o carro, não sei. Então, voltou. Então, quando voltou, epa, o motorista encostou o carro. Quando encostou o carro, ele saiu do carro. Logo, pegaram. Dispararam. Viu? O tiro estava aqui mesmo. É isso que eu acompanhei. Pois é, crime de acumaio. Essas foram as declarações das fontes que estiveram no local. A nossa equipa, posteriormente, contactou a Polícia da República de Moçambique, que prometeu-se pronunciar, ainda hoje, relativamente, a este crime de raptas. As imagens são da Joyce, Alcides no Funga, para serviços informativos da TV Sucesso.